Fala aí pessoal, beleza? Sinks aqui novamente, hoje trazendo pra vocês uma pista aqui em GTA V da nova geração Galera, essa pista aqui vocês estão vendo ali criado por mim, exatamente galera Essa pista aqui eu criei ainda no Playstation 3 já faz alguns meses E galera, até fiz um vídeo junto com o Heitor, onde a gente falava que eu estava criando uma pista E lá era o comecinho, mas mudei muita coisa daquela parte Na verdade tem um pedacinho daquele vídeo, daquela corrida aqui Mas modifiquei tudo e tudo mais Vou deixar alguns vídeos pra vocês na descrição dessa corrida E também tunando o carro principal dessa corrida, digamos assim Galera, a pista é a NHLG vai no outro stage Bom, quem acompanha muito o canal sabe que eu curto muito esse anime Que é um anime baseado em drift Vou colocar na descrição também o link pra vocês assistirem online Pra quem se interessar, é muito bacana E ele é sobre o mundo dos drifts E galera, aqui no anime tem um carro que é o principal Que é tipo uma lenda do drift E no GTA já há um bom tempo já tem esse carro Que é uma referência direta ao anime E vou até falando mais com vocês sobre isso E galera, essa aqui é uma pista totalmente voltada pro drift E como ela é baseada no anime Eu tentei pegar algum lugar que tivesse uma montanha pra gente poder descer Não poderia ser o Monte Tiller, né? Porque lá seria só off-road, né? Então não é a ideia Aqui a ideia é ser Street Racer Correr na rua E tentei pegar o melhor trecho possível Fiquei bastante tempo mexendo nessa pista aqui Fazendo alguns testes Modificando Jogando com alguns amigos E galera A ideia desse vídeo aqui é lançar então um desafio pra vocês De vocês correrem nessa pista e tentar fazer 100% nela Com a ideia de fazer drift, né? Derrapando o carro Não só correr por correr, né? E a ideia então é fazer drift 100% nela Ou quase pelo menos chegar um pouquinho Porque eu tentei bastante Tá certo que eu não sou nenhuma referência aqui de correr bem em GTA Mas eu tentei bastante E por 1 ou 2 batidas feias aqui Eu não consegui completar 100% na minha própria pista, né? Então galera Tá lançado aí o desafio Los Santos Drift E essa hashtag eu vou deixar no título E se você quiser participar Postar algum vídeo Por exemplo, do Playstation 4 e do Xbox One Que já tem o próprio sistema, né? Pra gravar vídeo Então fica bem fácil pra galera que não tem canal Ou nunca pensou em gravar Lá tem um esquema bem legal pra compartilhar vídeos E você poderia postar então no YouTube E colocar essa hashtag aí Que aí dá pra depois todo mundo ver Essas corridas de vocês Ou então se você tiver a placa de captura E quiser gravar no Playstation 3 E no Xbox 360 Também fica aí, beleza? Galera, vou deixar o link na descrição da corrida E pessoal Vou fazer uma corridinha aqui Mas faz bastante tempo que eu não jogo nela Então vai ser meio tenso, né? Correr aqui Mas eu gostaria muito de ver Assim, se alguém conseguiria correr Nesta pista aqui Galera, a recomendação então Quer dizer, na verdade Quero que todos corram com o mesmo carro E o carro é esse aqui O Karin Puto Que nada mais nada menos É que o Hachiroku O carro principal do Inichiaudi O anime que eu estava falando com vocês Que ele tem toda aquela mística De ser um carro simples Porém muito bom no Drift, né? E galera Esse carro vocês conseguem até de graça Andando pela cidade Tem um vídeo até Que deu falando Falando desse carro Aonde conseguir E... Ah, se você correr com o seu veículo Você receberá um reembolso Tem pelo valor da locação de veículo Ah, não sabia que tinha E então galera A ideia é correr com esse carro aqui Porque ele é bem mais difícil de controlar Mas é bem mais legal também De fazer Drift E pra vocês terem uma ideia Do nível de... De semelhança Com o Inichiaudi Essas rodas Se chama Fujiwara, né? E Fujiwara é o nome do... Do carinha principal Do Inichiaudi, né? Então não precisa dizer mais nada, né? Esse carro já teve até no... GTA 4 Não lembro se teve Nos GTA... GTAres Nossa, nos GTA... Anteriores, né? Bom Então vamos lá galera Me desejem sorte Vou tentar fazer uma boa corrida, né? Mas ainda vou estar aqui comentando com vocês Então vai ser meio intenso, né? Inichiaudi, vai no Root Stage Bora lá A ideia galera Não é bater tempo Beleza? E... E ganhar Aqui você pode jogar até com seis... Seis amigos Deixa eu tirar da primeira pessoa Que se não... Opa Pera aí, pera aí É jogar até seis amigos Mas... A ideia não é A competição De quem chega em primeiro e tal E sim tentar fazer os Drifts Bem legais Aqui eu já conseguia fazer melhorzinho Quando eu tava treinando lá Pra fazer uma... Uma volta limpa Uma corrida limpa pra vocês Mas acabei não conseguindo fazer no Playstation Acabei Depois de um tempo Jogando outras coisas Acabou que eu acabei não fazendo Vídeo pra vocês Dessa pista Então Aqui vocês estão vendo Que a gente tá descendo um pouco A montanha, né galera? Então essa é a ideia Tem vários outros trechos Até melhores Pra gente fazer Drift Mas como eu queria numa montanha Tá, ó Bem bacana, cara A ideia é Brincar de Drift, galera Porque é muito divertido Tá certo que correr em rampa Mega rampa Essas Paranaui assim Ou correr, né? Com super carros É divertido também Mas também tem o estilo Drift Dentro do GTA Claro que nos compara Jogos de corrida, né? Mas É bem divertido também Falta algumas coisas Como se tivesse uma marcha manual Aqui Seria bem mais fácil Fazer Drift Mas Principalmente nas arrancadas, né? Vocês podem perceber Que ele sai um pouco devagar E tem uns carros, né? Se fossem super potentes Seria até bom também Mas aí perde a graça, né? Ao meu ver E Então Tá lançado o desafio, galera Quero ver se alguém vai conseguir Fazer o 100% Eu não tô dizendo que Essa é a coisa mais difícil do mundo Porque Só tendo eu como referência Não conta, né? Então Bora lá Aqui eu não tô Dá pra fazer Os Drifts bem mais bonitos Assim e tal Mas é que faz muito tempo Que eu Não jogo Então tá bem mais porcaria Mas Vocês estão entendendo a ideia Da Brincadeira, né? Então vamos lá Agora aqui sim Vai vir a parte difícil Que é a descida Frenética mesmo Tem até que pegar A canaleta aqui E Quase Subi até na calçada Ai meu Deus Essa parte aqui É tensa, mano Tá, vamos lá Opa, já errei aqui Já vou comer Ai Vamos lá A parte de descida Na Cidade De menos No meio das casas Aqui Rapaz Mas quando você consegue Cara É muito da hora Cara É muito da hora Com certeza Vai ter gente Que consegue Mas Essa aqui É uma das partes Mais legais De emendar Ai Por porco Porco, né? Bom Fiz um papo Mas Nossa Quando você emenda Essa parte também É legal Pra caramba Mas tem uma parte aqui Que é uma das mais legais Também Quando você joga Pra um lado Sem frear Já joga pro outro E vai embora É divertido, galera Começo é bem difícil Mas é divertido Pra caramba Tem que correr Algumas vezes Pra pegar a manha Dos Homem-Aranha Eu modifiquei Bastante Essa pista Já E o final Dela Tá completamente Modificado Essa aqui Também é uma das partes Mais legais De derrapar Mas se passar Em cima Daquela parte Ali Parte da calçada Ali Você vai levar Um rola feio Beleza Aqui dá pra fazer Mais rápido, né? Mas Beleza Beleza Vamos lá A ideia É fazer a corrida Também Fantasma Galera Se você estiver Jogando com seus amigos Se não Não dá Aqui é uma das partes De mais habilidade E essa aqui Ah, droga Não deu O que fazer direto Isso aqui é uma homenagem Ao Tokyo Drift Filóseos Furiosos Estacionamento Galera Não poderia faltar, né? Coloquei esse finalzinho Aqui pra gente fazer Ah, quase, quase, quase Vamos lá Pra gente fazer Os Drifts malucões Aqui No estacionamento É, mano Comentar e tentar Fazer os Drifts Aqui tá meio difícil, mano Mas Se eu conseguir um dia Fazer uma corrida Bem da hora Assim Eu posto aí Pra vocês Beleza? Então E ali está O final E galera Então tá aí Lançado o desafio Los Santos Drifts Pra vocês Coloque essa hashtag E se vocês gostarem Muito, né? Da ideia aqui De Drift No GTA Que eu já queria ter Trazido há muito tempo Pra vocês Eu cheguei a baixar Várias pistas, né? De Drift Dos gringos também Tem várias pistas legais E a gente pode, então Tá correndo com comando Brincando, assim Tipo Muita gente que manja Do anime Cada um pegar Um carro referente Acho que pelo menos Tem Dá pra fazer Pelo menos três Se eu não me engano Três carros Do Inchalji Um foi aquele Bunch O amarelo É a X7 O Futo E tem um que parece O Imprensa Também Se eu não me engano Eu não lembro muito bem Mas Galera Então tá lançado aí O desafio pra vocês Vou deixar o link Na descrição Baixem a corrida aí Adicione os favoritos E jogue Se você conseguir Muito bem Da hora mesmo assim Mesmo que Sei lá Não for 100% Mas você achou Que ficou legal Coloca lá Hashtag e tal E se você Tipo Tiver uma coisa Muito foda E eu analiso Assim Posso estar até Postando no canal Com a permissão Lógica Da pessoa E não coloquem Música Nem nada Tirem o som Da rádio Que aí eu posso Estar colocando Uma música Do Inchalji Bem bacana No vídeo Beleza? Galera Muito obrigado Por ter acompanhado Este vídeo aqui De GTA V Se vocês querem mais Comentem E adicionei Os favoritos Cliquem no gostei Pra ajudar na divulgação E até a próxima Falou Fui